Mas vamos lá, o nosso futuro, esse grande país aí do hemisfério sul. Eu costumo dizer que Deus é brasileiro. O Papa realmente é argentino, tenho certeza. Absoluta. Tá traçado. Plantamos as sementes. Pode ter certeza que muita coisa vai mudar. Não há mal que seja eterno. Nós sabemos quem está fazendo mal para o Brasil. Vai mudar. Lamentamos pelas centenas de presos políticos em campo de concentração no Brasil. Ninguém concorda com depredação de patrimônio público. Quem fez tem que pagar. Mas a grande maioria não tem culpa de nada. E não é justo o que acontece com essas pessoas. As coisas vão se arrumando. O parlamento, no meu entender, melhor, está nos dando nova esperança. Não vão conseguir levar avante uma política que nos leve para o socialismo com o que eu sei do parlamento do momento. Vamos resistir. Vamos resistir. Não vamos duvidar. Não vamos jogar toalha não, pessoal. Vai dar certo. Não façamos críticas com o fígado. Façam críticas com razão. Pense sempre um pouco antes de criticar. É igual em casa. Se quando um tem uma atitude não normal, se o outro já der um pingue-pongue, não vai dar certo. Deixa mais no sentido. Até mais. Senta aí E aí E aí